Ai caraca, caraca, caraca Cadê o meu negócio, mano? Fala aí galera, belezinha, tô aqui e bem-vindos a mais um vídeo E galera, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo da nossa série Minecraft, o filme E galera, é o seguinte, eita caraca, o pig me bateu aqui E eu tô com uma armadura super forte Enfim galera, hoje eu quero falar uma coisa pra vocês Deixa eu aparecer aqui, porque o treco tá tenso Primeiramente eu quero avisar pra vocês galera Que ontem saiu um vídeo de uma série nova Que eu vou gravar com vocês, sim, com inscritos E pra quem tem um canal, eu vou tá ajudando também esse canal Se vocês querem saber mais, confere o link na descrição, beleza? E galera, tivemos um vídeo hoje que saiu às 10 da manhã Um vídeo muito, 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 muito fera De 5 coisas que eu não sei sobre Minecraft E 7 e meia vamos ser Mais um vidinho Enfim galera, bora lá Na minha casa por algum motivo foi destruída de novo Eu já tô começando a achar que não foi ninguém Que era o cupim Porém eu estava andando e quando eu olhei pra baixo Meu Deus do céu, o que que é isso? É um buraco Sim, é um buraco Alguém fez um buraco aqui, velho Olha isso, mano Ele invadiu por baixo? Ela é uma topeira? Não, não é uma topeira É um ser humano Que... Oh! 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 Oh, o cara já morre, né? Meu Deus Tenso Caraca, deixa eu ver se eu tenho um lã vermelha Pra tampar esse buraco de topeira aqui Que fizeram, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Alguém invadiu essa cacetada aqui, velho E eu não tô satisfeito Por quê, galera? Porque eu sinto que eu estou sendo Um pouquinho espiado Por algum espião E tinha uma galera falando que eu era o espião, tá? Eu não sou espião, velho Eu não sou espião Eu sou um cara do bem, tranquilo, amado Delicado... Ah, indelicado não, né? Muito... Ah, tá Deixa eu ver se eu tenho alguma madeirinha Boa, tem madeirinha Tem alguma pedrinha Fala que tem alguma pedrinha Porque a pedrinha é essencial Boa, tem uma pedrinha Muito obrigado Deus, amém Ah, deixa eu botar aqui o meu Negocinho, como é um foguete, né? Deixa eu dar... Ah, boa, galera Vamos só ir construir isso aqui rapidinho Que hoje eu quero guardar as coisas No nosso esconderijo Vocês lembram no último vídeo Que a gente fez o esconderijo? Eu quero guardar Porque a guerra está vindo A guerra está vindo Salve-se quem puder Vem cá Quero essa madeira Aquela madeira Vamos lá, amiga Muito obrigado Senhora madeira Pronto Deixa eu só emendar esse treco aqui Porque tá feio pra caramba, né? Tá feio pra caramba isso aqui Enfim, galera Se vocês estão gostando dessa série Já deixa seu like, beleza? Porque é importantíssimo Para ver se vocês estão curtindo Mesmo Essa série, né? O feedback dela caiu Então eu quero lacrar nesse vídeo Seis mil likes A gente consegue Então divulga Manda ir pro amigo E fala Mano, você está vendo Mano, você está vendo o Minecraft Eu fui no Italo Dá uma olhada lá Que é muito legal Então, cada um que mandar Eu vou dar um beijo Menos se for homem Homem não dá Desculpa, gente Ai, meu Deus do céu Enfim, deixa eu tampar aqui Boa, garoto Tá linda e maravilhosa a minha casa Hein, galera Tá lindo Se não fosse quebrada direto Ia estar muito mais lindo Mas fazer o que, né? Consequência da vida Quebrou, a gente tem que consertar Faltou pedra A gente se lasca Igual se lascou agora, né? Enfim O belo pedaço de cocô grande Vem cá Isso Oh Vixe perfeito Aí Boa Eu preciso de Oh Oh No Oh Oh Que bonitinho Ele me deu Vamos ver Ele vai esquivar uma plaquinha Deixa eu desativar aqui de novo Presente pra guerra Oh Oh Caraca Boa, galera Presente pra guerra Sinal que a guerra tá vindo Durabilidade 500 Durabilidade Mais 50 Auto replay Auto replay Ou seja Se alguém me bater Ele vai tomar dano 15 de ataque Bom pra caramba M-m-m-m-m-m-m-m-m-money Deixa eu ver o nome disso aqui Eu não sei como de achos Ele fez isso daqui, porém é uma arma muito boa Então, galera, ganhamos o... Toda hora que eu olho aquilo ali de lado, eu acho que é um porco Enfim, o Pig veio aqui e deu um presente pra gente E, mano, agora o treco tá louco Eu vou ficar andando com esse... Na verdade, eu vou guardar, galera Eu vou guardar esse presente Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha fornalha Isso, vem com a fornalhinha Eu vou guardar lá no nosso esconderijo, galera Sim, eu vou guardar no nosso esconderijo Porque vai ser... Ai, caraca, minha armadura tá acabando a durabilidade Ai, santo Jeová Carago Vem cá Isso Pega aí Boa Vamos lá, então, galera Vamos lá pra parte de baixo Porque aqui tá complicado Eu quero guardar todas as minhas coisas Inclusive essa armadura que eu não tô nem um pouquinho afim de gastar ela E eu vou usar a minha de Diamond Então vem aqui, boa Vamos colocar aqui Falta botinha E o meu capacete Botinha, capacete Não some Muito obrigado Aê Ô, 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 perfeito Boa, galera Agora vamos lá Deixa eu só ver aqui Eu preciso de um baú Eu preciso de um baú Eu não tenho mais baú Achei o baú Boa Achei o baú Ou, tem esse aqui Pandora, sei lá o que também Vamos junto comigo Que é coisa de fazer macuma Então bora lá Tamo junto, irmão Olha a fita Vem cá Boa Vamos lá, galera Vamos pro nosso esconderijo Esconderidal Eita, caraca Presente para você Sim, isso é uma proteção Será que alguém achou a nossa coisa? Tá aí, galera Tá aí Se alguém achou Isso não vai ser legal Tava onde o meu treco agora, velho? Aqui? Ai, caraca 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 Cadê o meu negócio, mano? Ah, mano Não Tava aqui Eu juro que tava aqui Ai, caraca Se não tiver aqui Eu juro que eu vou ficar muito triste Cadê o meu buraco? Eu tinha feito buraco aqui Eu cavei Eu guardei lá embaixo As coisas, velho Não Fuck Galera Cadê O nosso esconderijo Ai, achei Achei não Isso aqui é de quem? Ai, isso aqui é do I Isso é do I Pera aí Será que eu tô na fonte errada? Pera Sobe Boa Será que eu tô na fonte errada? Pera aí Será que tá em alguma por aqui? Deixa eu ver Ah, mano Eu tinha certeza que tava ali, velho Ah, mano Ah, não Sério Isso Eu queria guardar minhas coisas E tava no meu esconderijo, maldito Eu jurava que tava aqui, galera Ah, mano Sério isso? Eu não sei se alguém tampou Eu não sei se foi tampado Ou se... Se bugou Não sei É, galera Eu acho que bugou, mano Porque foi o mapa que trocou Então deu uma bugada Enfim Meu Deus, velho Agora onde eu vou guardar? Eu queria guardar num lugar escondido Ah, escondidinho, velho Tá Deixa eu guardar aqui minhas coisas Boa Caraca O ruim é que agora eu tô com medo do caramba De andar com isso aqui Vem cá Ai, caraca A rota mesmo Vem cá Aê Ai, caraca Galera 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 Tá, neném Eu vi o Nick ali Caraca Eu não tô louco, velho Enfim, galera Eu tenho que colocar isso aqui Em algum lugar agora Porém eu não Mano, eu tô vendo o Nick aqui Eu tô ficando maluco Ah, é o Pig Ah, mano Caraca Por que eu perdi meu esconderijo Velho Tava por aqui Eu tinha jurado Tinha um esconderijo aqui Velho Tava tão legal Deu um bom trabalho fazer Ai, caraca Caraca Eu tenho um pé suficiente Pra fazer outro Lop Enfim Deixa eu só dar a última olhada aqui Galera Eu jurava Que tava por aqui Aqui é a casa do Wii Tá, vamos lá Deixa eu tampar isso aqui Não é possível, mano Tem que tá aqui em algum lugar Tem que tá aqui Vem cá Aê Tampa aqui Tampa aqui Tampa aqui Boa, garoto Sobe Aê Vamos tampar E depois a gente quebra, galera Vem aqui Pronto Vamos quebrar agora Vamos quebrar, mano Né Opa, caraca Não é possível Ei Que josei Aí Boa Tampou 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 Pronto Vamos ver aqui, mano Não é possível Eu tinha feito um esconderijo Aqui, vocês viram? Vocês viram, velho Ah, mano Ah, não, velho Sumiu, galera Infelizmente sumiu, mano Porém, agora Ai, caraca Vamos ficar esperto Porque A guerra tá livre, né A guerra provavelmente Vai começar logo, logo Eu queria ver Se eu consegui um outro esconderijo Porque durante a guerra Eu não quero perder nada Do meus itens, né Inclusive essa fornalha Que é de Um bom uso pra todo mundo Aqui Porque, tipo Ela é extremamente Boa, né Então a partir de hoje Eu só vou andar com essa fornalha No inventário Beleza Mas, galera Eu acho que vou terminar Esse vídeo por aqui Eu só quero lembrar De novo vocês Que Pera aí Deixa eu só dar uma olhadinha Ali no pig Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui de novo Ele vai assustar Aqui, vê Ele deve estar assustado Aqui, galera O que é isso aqui? É um nariz? É um nariz isso daqui? Deixa eu fazer uma coisinha Pra ele, galera Pera aí Deixa eu ver Deixa eu fazer aqui Assim, mais ou menos Ó Dois, três, quatro Um, dois Ai, buguei Ai, buguei Não Pera aí Aqui Aê Pronto, piguei Pra você aqui, ó Oi Ai Enfim, galera Esse vídeo vai cá por aqui Eu espero que vocês gostaram Se gostaram Like favorito Lembra Tivemos dois risos Aí no canal Um que saiu Às 10 horas da manhã E outro que vai sair Às 7 e meia Beleza? Então fiquem ligados No canais No canal Basicamente isso Um abraço E Falou Deixa eu pegar Não, mata não Quero pegar Rony Deixa eu pegar Não, sendo que não adianta, né? Pronto Vamos deixar aqui Isso E eu vou provar pra vocês Que ovelha come lã Vem cá Não, de qualquer cor é a cor, né, galera Qualquer coisa Então você pode alimentar Sua ovelha com uma lã Ela é igual aquelas ovelhas Não é ovelhas, né? É o nosso Boa